Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à 20ª semana universitária da Universidade de Brasília, 20 anos de conexões. Eu sou o professor Marcos Costa e estarei apresentando formatos de cursos no Moodle, tópico, grade ou trilha. Pertenço ao Instituto de Letras como professor substituto e estou trabalhando também no Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília, o SEAD. Sou formado em Letras e em Pedagogia e esse tema é muito importante, porque ele enfute tanto a parte de educação quanto a parte de estruturação de um conteúdo, em uma tela, em um espaço virtual. Então você que é aluno, que é aluna, que é professor da UNB ou de qualquer instituição de ensino que está agora tendo aulas não presenciais dentro de um ambiente virtual, esse é um tema muito importante, porque ele vai demonstrar o que está por trás das escolhas feitas a partir de um sistema de aprendizagem, ou seja, a partir do Moodle. Então, esse é um tema muito importante que nós vamos explorar nesses minutos desta conferência e você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais das concepções didático-pedagógicas que estão por trás de cada uma das telas que você vê aí no Moodle, nos seus cursos disciplinares. Então, vamos lá? Vem comigo! Antes de falarmos um pouco mais sobre os formatos que estão por trás das telas do Moodle, é importante saber o que é o Moodle. O Moodle é um sistema de gestão da aprendizagem, conhecido pela sigla em inglês LMS, que significa Learning Management System, assim como outras, como o Blackboard, né? E esse sistema LMS serve para quê? Ele serve para um contexto de aprendizagem e tem a inserção de conteúdos em diferentes linguagens, texto, imagem, vídeo. E ele permite também criar atividades avaliativas, como fórum, tarefas, questionários e realizar a gestão da aprendizagem, seja pelo bloco de notas, seja pela interação entre aluno-aluno, aluno-professor, né? Ou aluno-tutor. Então, cada vez mais que você relaciona-se com esse ambiente, mais você aprende nele, porque tem diversos recursos que você vai aprendendo ao longo do percurso. Seja como professor, seja como aluno, o Moodle é uma ferramenta muito útil para esses tempos de pandemia, para esses tempos que nós precisamos nos adequar a uma nova realidade de ensino e aprendizagem. Então, vamos aprender mais sobre esses conteúdos? O intuito dessa conferência é demonstrar para você, que está aí do outro lado da telinha, sobre o que tem na disposição de uma interface. Muitas pessoas que acessam o Moodle percebem que o conteúdo da disciplina foi disponibilizado em determinado formato, né? Seja em tópicos, seja em trilha, eles acham isso muito normal, como se fosse uma coisa óbvia os conteúdos seguirem esse formato e não outro. Mas, longe dessa acepção simplista, cada formato do Moodle ancora-se em uma concepção didática e pedagógica, que é assumida pelo professor-tutor no momento da escolha desse formato e não de outro. Então, vamos conhecer mais sobre esses formatos nessa videoconferência. Então, vem comigo! Compreende-se, assim, que apresentar o curso no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, em formato de tópicos ou em formato de trilha, faz toda a diferença, seja para o mediador do conhecimento, o professor-tutor, seja para quem fará uso e irá interagir no AVA, em busca de aquisição e consolidação de competências, que é o usuário-aluno. Vamos aprender sobre essas concepções didático-pedagógicas que estão por trás dos formatos do mundo. Ou seja, nós vamos descortinar o que está nessas interfaces. Ou seja, qualquer concepção que o professor tem, pode distribuir os conteúdos dessa maneira e não de outro. Nós vamos explorar três principais formatos. O tópico, a grade e a trilha. E você vai saber um pouco mais sobre o que está guardado em cada um desses formatos, aprendendo o que o professor pensou para escolher esse formato e não outro. Antes de apresentar a concepção didático-pedagógica que está por trás desses formatos, é muito importante descrever esses formatos, informando a você, o usuário, o que se encontra dentro deles. Então, o formato tópico, que é o nosso primeiro, ele informa o seguinte, ele é o mais utilizado no mundo. E isso não é à toa, gente. Esse formato tem diversas características que explicam essa popularidade. Primeiramente, o formato tópico traz uma divisão dos conteúdos em sessões, que podem ser segmentadas e configuradas conforme a metodologia de cada professor-tutor e o estilo de aprendizagem do alunado. Em segundo lugar, esse formato, ele proporciona uma sequência, certo? Em cada tópico de cada sessão, as quais delineiam como a disciplina será desenvolvida, ou seja, seja do mais difícil para o mais fácil, ou seja, do mais fácil para o mais difícil, ou dos conteúdos mais extensos para os menos extensos. Tudo isso será gerenciado para o professor e pelo tutor. Em terceiro ponto, o professor-tutor tem a possibilidade de ocultar, de criar e de remover tópicos, bem como sessões. E essa diversidade de opções é apresentada visualmente ao usuário numa tela principal, ou seja, numa sequência de tópicos. Nessa tela, nós podemos observar como que os tópicos foram organizados. Eu peguei uma tela, né, de uma disciplina, ainda que não tem os conteúdos discriminados, ou seja, não tem cada um dos conteúdos. Então, todas as telas que eu vou apresentar para vocês são de disciplinas que ainda não foram preenchidas. Ou seja, como que o professor-tutor vai observar pela primeira vez a tela em tópicos sem que tenha ainda conteúdos, ou seja, somente o esqueleto de uma disciplina. Então, como podemos observar aqui, nós temos três sessões. Cada sessão pode ter vários outros itens serem inseridos, que o professor pode clicar aqui e ter os outros itens do Moodle. Nós podemos observar também que sempre vai ter um fórum de avisos e um fórum social que o professor poderá utilizar ou apagar. E isso traz o quê? Uma sequência dos conteúdos que torna mais confortável o aluno que vai seguindo o conteúdo 1, 2, 3 e 4, tanto para o professor que pode apoiar-se dessa distribuição para fazer o quê? A melhor distribuição dos conteúdos. Qual é, então, a concepção didático-pedagógica? Eu digo didático-pedagógica porque tem a ver tanto como o professor vai dar a aula e vai relacionar-se com os alunos e com os conteúdos, daí a didática, e quanto ao pedagógico, ou seja, qual que é o intuito da aprendizagem? Como que o processo de ensino e aprendizagem vai se dar durante todo o semestre, durante aquele período e que a disciplina irá se realizar. Então, unindo a forma de ensinar com o processo de ensino e aprendizagem, nós temos uma concepção, ou seja, uma direção desse tratamento que o professor dá para a disposição dos conteúdos dentro de uma tela. Então, a concepção didático-pedagógica subjacente, o que está por baixo desse formato, é a formação e a promoção de um processo de ensino e aprendizagem diretivo e objetivo. O que quer dizer diretivo? Ele é o seguinte, o professor-tutor, ele vai direcionar a sequência das sessões e dos tópicos a serem desenvolvidos, podendo, inclusive, fazer uma sessão, ser uma espécie de pré-requisito para se acessar a seguinte. E ela é objetiva por quê? Porque os comandos e os conteúdos serão distribuídos em sessões logo na página principal, ou seja, você poderá observar em uma única tela todos os conteúdos que irão ser apresentados durante a disciplina. Lembrando que o professor poderá manter oculto algum conteúdo e depois que você passar por uma determinada sessão, você vai ter acesso aos demais conteúdos. Então, nós temos certa autonomia do aluno ao ver todos os conteúdos, estão ali disponíveis, e também uma autonomia do professor em apresentar ou não naquele momento pedagógico, né, o conteúdo que ele quer para o aluno. Qual que é a vantagem do formato tópico? Ele projeta, sim, um processo de ensino e aprendizagem com maior controle e direcionamento do professor-tutor. Embora ressalva-se, as sessões podem conter elementos que favoreçam tanto a interatividade como a participação ativa dos usuários-alunos. Por consequente, a maior ou a menor centralização do processo de ensino e aprendizagem se dará pelas escolhas e pelo próprio direcionamento que o professor-tutor fizer das atividades e das avaliações a serem incluídas em cada sessão. Então, isso tem um domínio, né, o domínio do professor sobre o que ele vai realizar. Ele pode ser um professor que irá apresentar os conteúdos de forma mais sequencial, um, dois, três, quatro, ou de forma formativa, em que um é pré-equisito do outro e não necessariamente a ordem que seja a diretriz, mas seja a formação que você tem em uma sessão vai levar você para a segunda e assim sucessivamente. Tudo isso pode se dar usando o mesmo formato, que é o formato tópico. Por isso, há a popularidade dele de ter essa diversidade de usos pedagógicos dentro do Moodle. Agora, nós vamos explorar outro formato, o formato grade. O formato grade, o objetivo é apresentar ao usuário um curso modular e visual. Isso pode ser verificado pela disposição dos conteúdos em módulos, um módulo representa uma etapa no AVA, ou seja, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, de qual? Do processo de ensino-aprendizagem que está sendo oferecido e construído com o usuário-aluno. A visualização de cada módulo facilita a estruturação dos conteúdos. Destaca-se que quando um módulo está aberto, os demais estão ocultos na tela. O título de cada ícone é sempre curto e cada módulo possui um ícone, formando assim, quando reunidos, uma grade de ícones. Daí vem o nome desse formato. Como eu falei para vocês, estou apresentando aqui uma tela que é um esqueleto de uma nova disciplina. Para vocês observarem como que cada um dos formatos pode levar o professor, tutor, a construir de maneira diferente o conteúdo a partir da disposição dos conteúdos. Então, aqui nós podemos observar que, em vez de tópicos, um seguido do outro, nós temos aqui sessões. Cada sessão não necessariamente depende da outra para existir. Além disso, nós temos aqui um fórum que é geral, que é o fórum de avisos, que o professor pode usar ou não. E cada sessão, quando uma está aberta, todos os conteúdos dela aparecem embaixo. E quando as outras estão fechadas, só o conteúdo dessa aparece. E quando todas estão fechadas, só aparece o nome de cada uma, como acontece nesse caso dessa tela. Então, é muito interessante vocês observarem como a disposição abre possibilidades a partir do olhar, tanto daquele que constrói o AVA para o aluno, quanto aquele que vai utilizar desse AVA para construir, adquirir e transformar o seu conhecimento. Considerando todos esses aspectos, a concepção didático-pedagógica desse formato, o formato grade, ela se sustenta no quê? Numa sequência modular da disciplina. Cada módulo vai ser responsável por apresentar, discutir, promover a reflexão de determinados conteúdos. E não necessariamente poderá haver uma avaliação em cada módulo, porque cada módulo pode apresentar uma experiência de ensino-aprendizagem para o usuário-aluno. Esse formato, então, ele garante a independência de cada módulo e não induz o aluno necessariamente à linearidade. Cada conteúdo tem a sua própria autonomia, ou seja, ele está distribuído, mas não necessariamente um depende do outro ou um está acima do outro para ser visualizado, para ser navegado pelo aluno. Embora o professor-tutor ainda possa indicar uma sequência linear, o primeiro módulo, o segundo módulo, o terceiro módulo, podendo, inclusive, enumerar os ícones, né? A disposição em grade, ela não favorece essa condução linear, como nós tínhamos lá no Tópicos. Uma vez que a proposta didática, que subjaze esse formato, é fazer de cada módulo uma experiência de ensino-aprendizagem. Então, qual é a grande vantagem do formato grade? É que o usuário-aluno é conduzido a aprender em seu próprio ritmo ao explorar as diferentes e diversas possibilidades de cada módulo. Como eu só vejo aquele módulo quando está aberto, eu consigo navegar e concentrar naquele módulo. E não necessariamente eu vejo aquela linha, né? Como tem no Tópicos, de vários módulos abertos, né? Então, é muito importante que você, aluno, você, professor, observe essas características quando for montar, construir ou utilizar, né? O AVA, né? Dentro do Moodle, para observar quais são as possibilidades que eu posso construir com o meu aluno, ou quais as minhas possibilidades como aluno de interagir a partir do formato que eu tenho aqui na tela. Agora, vamos falar sobre o formato trilha. Até o presente momento, o formato trilha possui, na versão Moodle do Aprender 3, três opções. A saber, pista, rio e quebra-cabeção. Essas opções encontram-se representadas nas figuras que nós vamos ver nas próximas telas. Nessa tela, podemos ver a opção pista. Como vocês observam, atrás das seções tem um desenho de uma pista. E esse desenho é o que dá nome a essa opção. Além disso, nós observamos o ícone de avisos e de fórum social, que pode ser utilizado ou não pelo docente à sua escolha. Nós observamos também que nós temos ícones em formato de seções, que quando o aluno clica, ele tem acesso a todas as opções que ali estão inseridas. Aqui nós vemos a opção rio. O desenho mudou, não é mais de uma estrada, mas sim de uma trilha. E em volta está um outro ambiente, um ambiente onde tem um rio acima, nós temos pedras, vegetação. Isso tudo traz um ambiente mais lúdico ao aluno, que faz com que ele, quando encontre-se dentro desse ava, se inspire em uma ferramenta que se torna interativa e lúdica ao mesmo tempo. Então, nós observamos que aquela estrutura mais rígida das outras duas opções, de formato em tópicos e formato em grade, se diferencia quando nós observamos essa opção trilha. Aqui nós observamos que se mantém, nessa opção, os dois fóruns, o fórum de avisos e o fórum social, que pode ser alterado, excluído pelo docente ou pelo tutor. E aqui nós observamos a mesma estrutura, como eu havia dito, da grade. Nessa outra opção, a opção quebra-cabeça 1, nós encontramos novamente os dois fóruns, aviso e fórum social, mas o desenho de fundo mudou. Agora são peças de quebra-cabeça, na cor azul, que vão se associando ao fundo com as seções, que podem ser segmentadas a partir de uma numeração, ou não, a partir de um desenho, de um ícone, a depender do que o professor ou o tutor observarem como mais pertinente a disciplina que eles estão desenvolvendo. Independentemente do tipo de trilha a ser escolhido pelo professor-tutor, as trilhas de aprendizagem partem de um mesmo fundamento. Elas constituem um conjunto integrado e sistemático de ações de desenvolvimento de competência. Esse conteúdo recorre a múltiplas formas de aprendizagem, que são apresentadas aos usuários-alunos em formatos de percurso. Esse percurso pode ser figurativizado de diversas formas, como nós vimos na figura 3, com a pista, na figura 4, com a rota de um rio, ou na figura 5, com a quebra-cabeça. Cada estágio desse percurso visa a aquisição e a promoção de conhecimentos necessários para desenvolvimento de competências, as quais, por sua vez, podem envolver conhecimentos, habilidades, atitudes. É esperado que o percurso da trilha requer o desempenho de diferentes níveis e espaços de aprendizagem, motivando o usuário-aluno a construir raciocínios lógicos e estratégicos para chegar até o final da trilha de aprendizagem. Daí, em não vários casos, inserir tipo de formato, características de gamificação, como recompensas, desafios. Então, nós percebemos que o formato trilha, ela induz o aluno a ter desafios em cada estágio. Esses desafios são próprios de um processo de gamificação, ou seja, de jogos. Um dos grandes teóricos dessa teoria da gamificação é o livro Homo Ludens, de Ruizinga. Então, esse livro traz que a ludicidade é própria do ser humano e ela pode ser desenvolvida a partir dos jogos, e esses jogos levam à construção de conhecimento em todos os estágios da civilização. É muito interessante esse conceito aplicado à educação. Qual é a concepção didático-pedagógica inscrita nesse formato? A concepção didático-pedagógica está por trás das trilhas é a compreensão de diferentes e distintos níveis e graus de aprendizagem que podem ser incentivados e transformados ou formados ao longo de um percurso, ou seja, de uma trilha. Uma limitação da versão de trilha que nós temos no Moodle é a impossibilidade de criar trilhas alternativas, ou seja, cada sessão vai dando uma linearidade ao conteúdo. Nós não temos, a priori, uma sequência que traga trilhas alternativas, ou seja, se o aluno fizer isso, ele pode fazer a versão A ou a versão B. O que nós podemos fazer é fazer uma sessão que não seja obrigatória, e essa sessão criar um subtema que não estava previsto ou que é complementar ao conteúdo geral. Mas isso ainda não se caracteriza como uma trilha alternativa, mas apenas um conhecimento complementar ou interdisciplinar que o professor pode colocar em uma das sessões. O que nós temos nesse formato do Moodle é uma trilha única que traz em seu bojo uma construção de um conhecimento que o professor pode distribuir, do mais fácil ao mais difícil, do mais complexo ao mais simples, do mais extenso ao menos extenso, a depender de qual é a opção didática e pedagógica dessa construção do conhecimento. Por isso, é importante que os estágios possuam uma maior diversidade de recursos e atividades, para que a concepção didática e pedagógica, supracitada, não se esvaneça. Por quê? Porque é essa diversidade que vai trazer o dinamismo dentro dessa trilha. Se não, de nada ele vai se diferenciar, por exemplo, do formato de tópicos ou do formato de grade. Quais são as vantagens da trilha? Na trilha de aprendizagem, é necessário definir um curso de ação a ser seguido para o desenvolvimento das competências previstas no conteúdo programático do curso, presente lá no plano de ensino. Desse modo, a estruturação dos níveis de complexidade de cada um dos estágios na trilha deve se pautar na compreensão do grau crescente de habilidades cognitivas, sendo esperado para as atividades os recursos a serem estimulados do mais simples para o mais complexo, tanto em termos de profundidade, ou seja, de quantidade de atividades que eu vou oferecer ao aluno, como também da construção da experiência, da maior interatividade, dos maiores recursos que eu vou oferecendo, para que o aluno ao longo do percurso cresça, ou seja, ele vai adquirindo cada vez mais, mais desenvolvimento de competências e de habilidades. Em geral, sugere-se que as ações sigam os seguintes comandos, conhecer, compreender, aplicar, analisar, sintetizar e, por fim, avaliar. Todos esses comandos, eles são graduais, eles não são necessariamente nessa sequência e eles podem acontecer tanto simultaneamente quanto também separadamente. Isso tudo depende de como o professor vai conduzir. Claro que o mais adequado seria do mais simples para o mais complexo, mas o professor pode interagir com esse conteúdo de uma maneira mais investigativa, pedindo mais para o aluno no começo e menos no final. Tudo isso vai depender das escolhas que ele fizer desses estágios na trilha. Qual trilha ele vai fazer depende também da concepção que ele tem do processo de ensino-aprendizagem. Se essa é uma concepção linear, se essa é uma concepção formativa ou se essa é uma concepção tradicional. Tudo isso existe afora o formato, ou seja, o professor é um fator externo ao fator interno, que é as possibilidades que o Moodle apresenta. Além desses três formatos que nós acabamos de visualizar agora, que foi o formato tópico, o formato grade e o formato trilha, nós temos ainda o formato atividade única, o formato social e o formato semanal. Vamos dar uma olhadinha nesses formatos? Vem comigo! Essa é a tela principal do formato de atividade única. Como vocês podem ver, é bem simples. Lembrando sempre que esse é um esqueleto, é uma disciplina ainda que não tem conteúdos carregados nela. Então nós vemos aqui apenas um único tópico em que o professor vai preencher ele e vai desenvolver com os alunos. O formato de atividade única promove a inserção de uma atividade ou recurso. Ele é utilizado principalmente para inserir no recurso como o quiz ou um pacote, chamado Score, que é na página do curso. O que significa a sigla Score? É uma tradição livre para modelo de referência de objeto de conteúdo compartilhável. Isso é utilizado muito quando nós temos LMS diferentes. Então se eu tenho uma LMS que não é Moodle e eu quero transferir esse conteúdo para o Moodle, geralmente eu transfiro a partir de um SCORM, certo? Então, esse uso prático de um formato de atividade única, ele permite estabelecer uma comunicação entre duas LMS distintas, né? Em outras palavras, como se tenha uma atividade ou recurso em outra LMS, por exemplo, Blackboard, que não esteja presente no Moodle? É possível transferir do Blackboard para o Moodle usando essa ferramenta SCORM, que é compatível tanto em um LMS quanto no outro. Claro que pode ter desconfigurações ao longo desse processo. Mesmo assim, a essência dos conteúdos pode ser transformada a partir do uso desse SCORM. É um código. Mas afinal, qual que é a concepção didático-pedagógica que o professor-tutor tem ao utilizar esse tipo de formato? Simplesmente é a concentração da interação. Em vez de espalhar e dinamizar todos os conteúdos, ele vai concentrar em uma única atividade e fazer que o aluno se esforce nessa atividade para ele dar o seu melhor. E também ele pode ter a vantagem de utilizar uma outra atividade ou um outro recurso de uma outra LMS, ou seja, de um outro sistema de ensino de aprendizagem. Certo? Então, tem essas duas vantagens. a concentração sem diluir o conteúdo e também a vantagem de poder resgatar o conteúdo de um outro sistema que não é o Moodle. O formato social é muito parecido, mas em vez de uma atividade e além de não ter aquela opção do SCORM, nós temos outro processo. Aqui, como nós podemos observar, nós temos apenas um único fórum. E nesse único fórum, tudo se concentra, ou seja, todas as discussões vão acontecer nesse único fórum. Não é mais um recurso, mas é um fórum único. Ou seja, todo mundo vai ter que discutir um tópico criado pelo professor a partir de um conhecimento que ele vai conduzir. Podemos observar, por exemplo, que o formato social é uma criação de uma grande rede. E essa grande rede interna de aluno com professor ou aluno com professor e tutor, todos os tópicos e todos os conteúdos estão ocultos na tela principal. O que fica evidente é somente um fórum central. Com isso, a perspectiva é que a interação no referido fórum seja a força motriz para todo o desenvolvimento dos conteúdos que estão dentro dessa plataforma. Todos os recursos do fórum podem ser explorados com maior atenção pelo professor, tutor e pelos usuários. Ou seja, os vídeos podem ser enviados, podem ser criadas mensagens de texto, podem ser criadas também mensagens de áudio, tudo isso para interagir dentro desse único fórum que é geral. Qual é, então, a concepção didático-pedagógica que está por trás desse formato? É a interação no fórum, simplesmente. Porque esse fórum, uma vez que ele vai concentrar todos os procedimentos didáticos que o professor possa fazer uso em um único recurso, que é o fórum, a experiência desse processo de ensino e aprendizagem, ele vai depender substancialmente do quê? De como o professor vai conduzir essa discussão. E esse formato, então, ele é usado para criar um AVA, cujo objetivo é, sobretudo, colocar à disposição dos discentes um grande fórum de discussão, em que ali vai estar presente um tópico a ser discutido, debatido, até a sua exaustão, ou seja, o máximo que puder, por diversos métodos, dentro daquele único recurso. Esse daqui é o formato semanal. Como vocês podem ver, nós temos aqui a distribuição por datas. Então, do dia 31 de julho até o dia 6, é uma sessão. Do dia 7 de agosto até o dia 13 de agosto, é outra sessão. Do dia 14 de agosto até o dia 20 de agosto, é outra, ou seja, por semana. Cada semana é uma sessão. Então, é muito parecido com aquele formato de tópicos, mas os tópicos não necessariamente obedecem a uma linha do tempo. Agora, no formato semanal, sim, a linha do tempo é que vai reger a distribuição dos tópicos. Como nós observamos, a grande diferença desse tipo é que o formato semanal se baseia na construção de sessões do curso a partir do quê? Da agenda da disciplina. Em outras palavras, cada semana prevista no período de vigência da disciplina vai gerar uma sessão. Em cada sessão, o professor tutor tem à disposição todas as possibilidades de recursos e atividades que já dispunha lá no formato de tópicos, bem como tinha nos demais formatos, o grade ou trilha. Só que nos formatos tópicos e o formato semanal, essas possibilidades, elas ficam visíveis em cada sessão. E sempre numa barra de rolagem, de cima para baixo. Qual é a concepção didático-pedagógica presente nesse formato? É a condução cronológica do conteúdo programático do curso. Então, é um formato que é voltado para quê? Para uma premissa. Qual premissa? A premissa do tempo. Logo, todas as atividades criadas são vinculadas a um período de tempo, de vigência, de término e fim. Se o aluno executou aquelas atividades naquele tempo, ele vai ser avaliado e considerado a validade daquela execução que ele fez, daquela atividade. Se ele não executou naquele tempo específico, aquela atividade não vai ser avaliada nem considerada. Ufa! Quanta informação! Mas eu sei que você quer saber mais. Tudo que eu apresentei para vocês é uma gota no oceano, ou seja, tem muito mais conteúdo. O que eu apresentei foi um grande resumo das diversas possibilidades didáticas e pedagógicas que se encontram por trás de cada uma das telas que nós temos no Moodle. Mas para isso, se você quer saber muito mais, nós temos mais alguns textos que vocês podem conferir que encontrarão diversas informações úteis para você. A escolha de um Moodle deve ser pautada, sobretudo, pela metodologia desenvolvida por professora. Ou seja, esse formato que o professor escolhe, ele escolhe que não é à toa. Ele escolhe a partir de uma metodologia que ele tem em mente de como ele acha que deve ser distribuído e selecionado os conteúdos para aquela disciplina. Por isso, é muito importante que você, professor, que você, professora, que você, aluno, que você, aluna, que você está aí assistindo esse vídeo, é importante saber as concepções didáticas e pedagógicas que estão por trás de cada uma dessas telinhas. Por quê? Porque o Moodle, ele é apenas um esqueleto, um modo de apresentar. Quem vai fazer o uso, quem vai construir o conhecimento, é você, aluno, que vai interagir com esse conhecimento, é você, professor, que vai construir esse conhecimento com o aluno. Então, é essa interação entre professor e aluno, entre aluno e aluno, entre professor e tutor, entre tutor e aluno, que vai construir essa rede de informação que está presente agora, nesse momento, quando eu estou interagindo com você, por exemplo, por essa telinha. Mas, para além disso, nós temos toda uma concepção de linearidade ou de formação, ou de processo de ensino e aprendizagem, que são conteúdos e temas que cada um de vocês podem explorar e aprofundar. E daria mais uma aula, mais um vídeo sobre isso. O importante agora é você compreender que cada um dos formatos que nós temos no Moodle, eles oferecem recursos e também atividades que podem ser exploradas pelo professor e pelo aluno a partir do quê? A partir de uma concepção geral. E essa concepção nós vimos tanto lá no tópico, quando nós vimos na grade, como nós vimos também nas trilhas e depois nos menos conhecidos como o formato semanal, o formato de atividade única e o formato de rede social. A primeira indicação bibliográfica que eu quero trazer para vocês é um livro que está presente no acervo da Universidade Federal da Bahia. Esse texto é muito interessante porque reúne vários textos. É um livro, um e-book que vocês podem baixar, o link está aqui na tela, só vocês procurarem. Ele foi organizado pela Lina Alves, pela Daniela Barros e pela Alexandra Ocada. É um livro muito interessante porque ele apresenta diversas possibilidades que vocês podem utilizar o Moodle. Então, super recomendo esse livro. Ele é um livro de base para você conhecer um pouco mais sobre as estratégias pedagógicas, estudos de caso que nós temos no mundo. Outra indicação que eu faço é um capítulo dentro de um livro. O livro está disponível na editora Averkamp e ele é um livro Os procedimentos de ensino fazem a aula acontecer. É um livro muito interessante, recomendo esse livro, é uma didática na prática, né? E o capítulo que eu recomendo é da Alda Luisa Carline que fala sobre os procedimentos de ensino, escolher e decidir. É muito interessante esse capítulo porque ele fala cada um dos procedimentos que tem numa tela é fruto de uma decisão que o professor tomou. Às vezes o aluno não percebe isso, às vezes não fica tão claro para você que é usuário do Moodle, mas cada um dos processos que você dá para o seu aluno ou oferece dentro da tela é fruto de uma escolha pedagógica que você faz. A terceira recomendação que eu trago para vocês é o livro Novas Tecnologias, Novos Textos, Novas Formas de Pensar de Carla Viana Coscarelli. É um livro sensacional que demonstra diversas maneiras de você construir e reconstruir. Essa organização dessa estudiosa fez é muito interessante. Por quê? Porque a Carla conseguiu reunir diversos textos, diversas frentes teóricas que combinadas entre si traz um caridoscópio das várias possibilidades que você como aluno, você como professor pode fazer uso da tecnologia. A última indicação que eu trago para vocês é de um artigo científico que eu escrevi junto com Patrícia Coelho e João Matar. Esse artigo é muito interessante porque ele traz tantas urgências que nós temos nesse novo mundo de nativos e imigrantes digitais, que é um conceito que nós trazemos lá do Mark Prince, um estudioso norte-americano, né, nova-iorquino. e é muito interessante por quê? Porque ele vai resgatar que há uma gradação entre o conhecimento digital. Não é porque eu nasci nesse novo mundo das novas tecnologias que eu tenho necessariamente interesse sobre ele, sobre esse mundo e quero aprender sempre mais. Mas, se eu nasci também antes desse novo apogeu da tecnologia, né, bem antes, de 1995, eu também posso interagir com esse novo formato de ensino e aprendizagem e me transformar nele. Então, eu trago essa gradação junto com os meus colegas e mostro que essa gradação entre o nativo e o imigrante digital, ou seja, aquele que nasceu antes e o que nasceu depois do apogeu das tecnologias e da internet, sobretudo, né, ele pode se adequar de maneiras diferentes. E quebra esse mito, né, de é porque eu sou mais jovem, eu sou mais velho, que eu tenho mais aderência ou menos aderência às novas tecnologias. Vários alunos e alunas me perguntam, como que é a educação do século XXI? A educação do século XXI se faz no século XXI, do mesmo modo que a educação no século XVII fazia no século XVII e a educação no século XVIII fazia no século XVIII. Não dá pra gente se furtar do nosso tempo. O nosso tempo é o tempo do agora, como diria um termo em alemão, Zeitgast, o espírito do tempo. O espírito do tempo é o espírito do hoje, do agora. E se você está vendo esse vídeo, você já está sendo fruto desse tempo. Se esse vídeo chegou até você, é porque o tempo das tecnologias chegou até você. E de algum modo, você e eu conseguimos interagir de forma assíncrona de um conhecimento que é síncrono, ou seja, que está em sincronicidade comigo e com você. Desse modo, nós podemos observar que nós temos desafios diversos, que demandam muito esforço, muito, só que a tecnologia ela não para, como nós, no nosso raciocínio lógico, como o nosso raciocínio humano e afetivo, não podemos parar de mudar. Isso é muito importante. Temos que continuar nos transformando e nos transmutando para uma nova era, a era do agora. O apogeu da informação aconteceu. Agora é a transformação dessa informação que nós estamos recebendo. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo, muito obrigado por estar aqui na Semana Universitária, muito obrigado. Se você tiver dúvidas, recomendações de leituras ou discussões e críticas, por favor, mande um e-mail para mim. O que eu apresentei para vocês é apenas uma gota no oceano de informações. Se você quer saber mais, interaja, aprofunde sobre esse conhecimento. Tudo que eu trouxe para vocês é fruto de uma pesquisa, uma pesquisa extensa sobre diversos modos que os formatos no Moodle podem se apresentar. Mas ela não é exaustiva, ela não é conclusiva, ela está por se fazer. Do mesmo modo que a nossa educação no século XXI continua a se transformar e está se fazendo no aqui e no agora, a pesquisa também se faz no aqui e no agora. Muito obrigado e até a próxima!